Hoje é dia 29 de julho, amanhecemos no hotel Swiss Hotel, no centro da capital de Moscou, um hotel deslumbrante de luxuoso, estamos hospedados no apartamento 2205, no 22º andar. Daqui de cima eu estou tentando localizar pelo visor o Kremlin, vamos ver se a câmera vai, vou ficar com o braço bem imóvel para ver se eu consigo trazer o Kremlin aqui, a Praça Vermelha, aqueles domos dourados pintados a ouro, não sei se consigo, não estou vendo. Ah, está aqui, a ilha aqui, os domos dourados pintados a ouro. Daqui a pouco nós vamos para lá, para a Praça Vermelha. Olha aquele conjunto de prédios aqui, que coisa fantástica de arquitetura. Nós vamos chegar lá perto. Essa cidade ruge. Nós chegamos ontem, com mais duas horas de fuso horário para frente. Tânia demorou muito a dormir, que ficou trocando, teclando o telefone a noite inteira, tentando acalmar Cláudia, sininho, porque está puta da vida, porque a agência não foi chamada para fazer o Costa Azul. Tânia Maria? Olha só que prédio lindo esse aqui. O que será isso? Mere? Não me fotografa não, que eu estou deitada. Não, mas você está em off, você quer acrescentar alguma coisa à minha reportagem? Não, não, eu estou lendo uma revista em russo. Eu fui bastante alertado contra o frio de Moscou. Eu botei blusa de moletom, calça de moletom, eu trouxe um casaco. E a temperatura lá fora, pelo sol que está se mostrando aqui, que está queimando já a avenida, deve estar na casa dos 34 graus. Nossa, como eu gostei de ter trazido roupa de moletom. Ué, então deixa aqui, joga tudo fora.